Olá, amigos e amigas do canal da Classe de Carro, sejam muito bem-vindos. Hoje vou apresentar para vocês esse lindo Kia Sorento, veículo com motorização 3.5 V6. Ano 2011 está disponível aqui no nosso showroom. Você que está buscando um SUV completo, tecnológico e com excelente desempenho, o Sorento é uma ótima opção. E hoje vamos conhecer alguns detalhes específicos sobre esse lindo veículo. O Kia Sorento traz de série faróis com refletores duplos, lavadores de farol, faróis de neblina, rodas de liga leve Aero 18 com perfil do pneu 235-60. Seus pneus estão em bom estado. Um veículo extremamente bem conservado, com indicadores de seta no retrovisor. O seu revestimento interno é feito em couro, vocês acompanham o acabamento refinado desse veículo. O banco do motorista conta com ajuste elétrico de assento, de encosto e de posição de lombar. Temos vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas, bloqueadores de vidro, ajuste elétrico dos retrovisores com rebatimento, coluna de direção com regulagem de altura, controle eletrônico de estabilidade, assistente de partida em rampa, um veículo muito completo que vale a pena conferir. Veículo com pouco mais de 98 mil quilômetros rodados, traz uma central multimídia, instalada pelo proprietário com conexão bluetooth e um áudio mp3 de ótima qualidade. Temos os controles de ar-condicionado digital, temos os controles de ar-condicionado e desembaçadores, um ar-condicionado digital e dual zone, temperaturas distintas para ambos os lados do veículo, porta-objetos, porta-copos, câmbio automático, apoio central de braço, com bom espaço para porta-objetos, temos um bom espaço de porta-luvas, e lembrando a vocês que todos os carros da Classify Carros contam com o certificado de garantia e de procedência. Dentro do porta-luvas, ainda temos uma entrada USB, abaixo dos controles de ar-condicionado, temos tomada dos devolts, outra entrada USB e uma auxiliar, cintos de segurança com regulagem de altura, você que está buscando um veículo espaçoso, cintos de segurança com regulagem de altura, você que está buscando um veículo espaçoso, confortável, tecnológico, e com excelente espaço interno, a Sorrento é uma ótima opção, e esse veículo conta com sete lugares, um veículo para a família toda. Conta com os airbags frontais, laterais e de cortina, essa versão da Sorrento também traz um teto solar panorâmico elétrico, vocês acompanham comigo todos os detalhes desse veículo, ela também traz um volante revestido em couro multifuncional, com comandos de mídia, comandos de piloto automático, vem equipado com uma direção hidráulica, muito leve e preciso, um veículo fácil, um veículo muito macio e gostoso de guiar, um veículo que vale a pena vir conferir de perto. Na parte traseira, temos encosto de cabeça para todos os ocupantes, o banco daqui é um banco bipartido, irrebatível, e o encosto do assento do meio se transforma em um apoio de braço e um porta-copos. Temos tomada 12 volts para os ocupantes da parte traseira. E lembrando a vocês, para mais detalhes técnicos do veículo, especificações, fotos e o preço, vocês encontram no nosso site, que é o classificarros.com A Sorrento ainda traz sensores de estacionamento, um bom espaço de porta-malas com os bancos adicionais rebatíveis, com os bancos adicionais rebatidos, conta também com saída de ar-condicionado para os ocupantes da parte traseira, um veículo realmente muito completo, que vale a pena vir conferir. Gostou do veículo? Quer conhecer um pouco mais de perto? Fazer um test-drive? Vênus fazer uma visita? Nós estamos localizados em Campinas, na rua Carolina Florencia, número 410, no Jardim Guanabara. O nosso telefone de contato é o 19-3243-6665. E esse é mais um lindo veículo da classificarros, negociando veículos e fazendo amigos.